Salve, salve galera, eu sou o Belta aqui na Queda, ali no domingão de sol, céu azul Vamos fazer um salto muito do meu amigo Gustavo que está aqui Vamos nessa Beleza irmão? Empolgado aí? Vamos Primeira vez? Primeira vez Coincidência, estamos juntos É o seguinte Leco, está com quem? Muito bem E a senhora tu não vai né? Ah que isso Sacana meu amigo E aí, beleza? Tu vai com o Tom? Vou com o Tom Já me abedrontou aqui Tom, é isso aí Camarada, vamos lá? Vamos Chega então para mim por favor É isso aí galera, vamos lá para cima agora, jogar isso doido aí Vamos lá Fiz assento aqui na frente, está mais que o meio ali do banco Olha ali para a câmera Olha lá É isso aí galera Passe caminhão, passe caminhão Ae, cadê aquela cara para a câmera aí? Olha lá Vou når a câmera dasradas Ok, vamos lá Vamos lá Não vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Gustavo, gostou? Nossa senhora Eu acho Valeu Gustavo Tem muito o que falar Irmão, parabéns pelo salto Prazer a nossa estar contigo aí Amanhã que a gente bebeu de muitos Gostou do presente da Armada? Gostou do mundo, né? Valeu irmão Até agora Valeu Tchau 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 Tchau